Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto, e olha só, a gente sabe que tem muita gente que é viciada aí nessa arte de namorar sem roupas pela internet, né? Tem muitas pessoas que são viciadas nisso, o cara não consegue se libertar dessa porcaria e muita gente nem quer se libertar, ele quer mais, enfim. E a gente sabe que também, ao mesmo tempo, a inteligência artificial tá crescendo bastante, tá chegando em um patamar que a gente não imaginava acontecer de uma forma tão rápida, né? Eu, há um ano atrás, não imaginava que de repente ia surgir aí um chat de EPT que resolve qualquer coisa praticamente pra você, e quanto mais específica a sua pergunta, mais específica a sua resposta. Eu só tinha visto daí em filme e imaginava que, sei lá, era daqui a 50 anos que a gente ia ver um negócio tão evoluído assim. E agora, a galera tá começando a desenvolver umas inteligências artificiais aí, que tão começando a responder certas coisas e gerar ainda certas imagens, se é que você me entende. Bom, antes de tudo eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativa o sininho das notificações, deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante. E o primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, e utilizando meu link pra cadastrar se você tem 15% de desconto em todas as taxas de e-trade. Então, dito isso, meus amigos, então, olha só, tá? Essa aqui é uma das inteligências artificiais, essa mocinha aqui, enfim, tá? Então, olha, um dos maiores impulsionadores de qualquer nova tecnologia é, invariavelmente, o SESHO, né? E uma coisa interessante é que cerca de 80% de todo o tráfego que existe na internet de humanos, tá? Porque tem mais da metade do tráfego na internet são de robôs, tá? Então, por incrível que pareça, não robôs estilo chat GPT, mas analíticos, mecanismos de busca e tudo mais. Isso antes do lançamento do chat GPT, eu não sei os dados agora, mas, então, assim, a internet, praticamente metade dela não é nem humano que usa. A outra metade do que sobra, cerca de 80%, é focado na arte de namorar sem roupas, isso daí é um fato. E os outros 20%, não pensem assim, ah, são pra coisas úteis, coisas que realmente venham a desenvolver a pessoa como ser humano e tudo mais. Não, porque nessa lista não tá o cara que fica lá no TikTok, no Instagram, sei lá onde, vendo aquelas fotos do pornô chanchado atual, né? Porque pra mim, Instagram, essas redes sociais aí, é isso, né? Porque daí vem a menininha, ela não fica peladona, mas tem o decotão. Daí vem o moleque também, aquela roupinha toda, né? Daquele esquema também pra se lançar pras meninas ou pros meninos aí, né? É o mundo moderno, né? E daí, no fim das contas, eu não sei se sobra muita coisa pra utilidade na internet, mas o pouco que sobra, né? Tende a diminuir cada vez mais, porque agora você tá vendo certas coisas, né? Então, empresas de ponta, especializadas em inteligência artificial, como a OpenA, compreensivelmente cautelosos diante do FUD, que a inteligência artificial vai abocanhar o mundo, colocaram barreiras para inibir a criação de conteúdos adultos, né? Então, até então, nesse primeiro momento, eles lançaram algo tomando todo esse cuidado. E daí, quando a pessoa tenta apresentar um tipo de conversa que é maliciosa, chamemos assim, né? Não maliciosa no sentido de malvada, mas querer ter uma conversa com cunho sexual, o Charity PT, então, tem atuado de uma maneira em que apresenta respostas bem secas ou até mesmo instrutivas pra aquelas pessoas, né? E o pessoal vendo isso, falando, então tá, então vamos começar a desenvolver aqui umas inteligências artificiais que dão aquelas respostas que as pessoas querem. E daí, começaram a surgir, ó, tem, por exemplo, uma inteligência artificial chamada uma empregada típica. E daí, assim, eu não preciso dizer muito aonde que isso vai dar, né? Daí você cria lá o estereótipo de uma empregada que ama você e tudo mais. Ama, né? A palavra certa não seria amor. Em servidores do Discord, como a Aiter, Prinior, Pigmelion, AI, as pessoas estão fazendo upload de chatbots com nomes como Dorothea, Don Juan e Mia The Maid, né? No caso, essa aqui é a empregada em questão, né? Ó, e um dos personagens mais baixados é a Evai, ou Ivai, enfim. A assistente aí, pessoal, personalizada, e ela pode fazer tudo, diz na descrição. Ela não tem viés ético ou moral e será capaz de dizer coisas que as pessoas podem não querer ouvir. Outro dia, um amigo meu passou, passou não, comentou a respeito de uma inteligência artificial e várias que estão surgindo, inclusive, nesses sites como OnlyFans, que servem pra você produzir qualquer tipo de conteúdo que os fãs estejam dispostos a pagar. Só que a maior parte desse conteúdo, desse site especificamente, é conteúdo de cunho sexual. Então, o pessoal começou a criar vários perfis de inteligência artificiais que publicavam fotos. E se você for ver bem, é uma pessoa que nunca vai envelhecer, é uma pessoa que pode realizar tudo o que os espectadores quiserem, né? E algumas, inclusive, estão operando no OnlyFans sem que as pessoas saibam que é uma inteligência artificial. Isso que é impressionante, né? Porque a pessoa, ela tem o cuidado de gerar imagens desses geradores aí, sem especificamente dizer que é inteligência artificial. E o OnlyFans chegou, durante um tempo, a banir, mas ele mesmo não vai conseguir identificar sempre que é uma inteligência. Até porque, essas modelos, chamemos assim, elas, em determinado ponto, elas fazem vários retoques no Photoshop pra ficar, de verdade, como se fossem perfeitas, né? Praticamente, mulheres ou pessoas irreais. Então, existe uma linha tênue que é difícil você identificar essa situação toda. Ó, a Ivaí é um dos personagens NSFW, mais conservadores nos servidores do Discord, da comunidade de chatbot de sexo. Outros incluem OnlyFans Kim, L, uma garota alegre de 18 anos que adora explorar sua sexualidade. Haki Shakuzama, que foi feita para confortar as pessoas. E personagens cada vez mais obscenos que surgiram da imaginação febril de bem mais, de bem caras, provavelmente, né? O pessoal tá falando homens, provavelmente homens que desenvolveram. E eu acredito que a nossa sociedade como um todo, a nível mundial, tá doente, cara. Isso daí é uma doença. São pessoas que preferem, não só querem compensar uma falta na sua vida real, mas elas acabam preferindo essa vida, até certo ponto, dentro da perfeição, do que, de fato, buscar a realidade, né? Então, assim, você vê, até o metaverso, no fim das contas, acaba entrando um pouco nisso, né? Por quê? A pessoa, ela tá acima do peso, mas ela não quer fazer dieta, mas ela também não quer fazer exercício, e ela quer, ao mesmo tempo, ser uma pessoa bonita, saudável e tudo mais, e a forma dela compensar isso, no metaverso, é entrar lá e fazer um perfil de uma pessoa totalmente que ela não é, mas que ela gostaria de ser, e ela não tem determinação e empenho pra ser daquele jeito, né? Do mesmo jeito, várias pessoas querem aí interagir apenas com essas inteligências artificiais, ou perdendo o seu tempo conversando com o chatbot, justamente porque elas querem pessoas perfeitas diante delas, sendo que elas mesmas não são perfeitas, né? Então, ela vai preferir conversar aí com esse chatbot, por quê? O chatbot sempre vai estar disponível pra conversar com ela, não vai dar respostas duras, não vai dizer o que ela realmente precisa ouvir, mas o que ela quer ouvir. É como se fosse um tipo de droga. Por que as pessoas se drogam? Porque elas querem aí essa experiência diferente da realidade, então elas utilizam drogas. Daí, do mesmo jeito, você tem as pessoas aí viciadas em pornografia, e agora, digamos que a pornografia tá chegando aí em um novo patamar, que realmente acaba deixando a sociedade cada vez mais doente. Por isso que eu falo, o metaverso e tudo que está por vir, né? Porque vai chegar uma hora que você vai juntar tudo, uma hora vai estar tudo junto, vai ter o metaverso que você vai entrar, dentro do metaverso vai ter a inteligência artificial que vai gerar toda a interação pra você, então uma coisa não é separada da outra, é tudo junto ali. Então, você vai ter pessoas que preferem muito mais a vida digital, a vida irreal, do que a vida real. A gente... existem vários casos aí na internet, inclusive, de pessoas que preferem, de fato, o cara é casado, mas ele prefere aquela experiência específica. E quanto mais a pessoa se aprofunda nesse tipo de coisa, menos ele vai querer a vida real. Tem um trabalho que eu fazia parte há um tempo atrás, e as conversas que eu ouvia, e eu cheguei a participar dessas conversas, é o pessoal falando, ó, não, tem fulano aqui que ele não consegue mais sair com mulheres que não sejam garotas de programa. Por quê? Porque a garota de programa, ele paga, ela faz absolutamente tudo o que ela quer, e como ela faz aquilo todo dia e com várias pessoas ao mesmo tempo, ela sabe fazer coisas que outras pessoas não sabem, ou então outras mulheres não teriam coragem de fazer, enfim. E por conta disso, o cara não quer mais se relacionar com mulher que não seja garota de programa, ele quer só aquilo lá. E existe ainda o mover mundial que leva as pessoas a deteriorar ainda mais também o padrão que se tem a respeito do que é família. Então, eu acredito que todo mundo tem que ter a liberdade de fazer o que quiser, de escolher o que quiser, mas algo que me incomoda é justamente esse grande mover que oriunda muito provavelmente dessa grande elite que visa desconstruir o padrão daquilo que é família. Você vê aí vários deputados, vários senadores, vários políticos importantes que vão discursar e dizem assim, não, nós precisamos desconstruir o padrão do que é família, né? Então, se você for ver bem, o Criador de César da Terra só instituiu basicamente duas coisas aqui na Terra. Foi a igreja e, claro, não o templo físico, tá? Isso daí, as pessoas chamam de igreja por um nome usual, mas aquilo não é igreja. A igreja somos nós, enfim. E construiu uma família. Então, qual é a principal luta dessa grande elite, de fato, destruir a elite? Aliás, dessa grande elite, destruir... Tô parecendo a Dilma aqui, daqui a pouco tô falando aí de umas coisas meio doidas. O principal intuito é destruir a família e destruir todo tipo de conceito relacionado à igreja. E você junta ainda esse levante da inteligência artificial, que tá cada vez mais associando o ser humano a esse mundo digital, né? Daqui a pouco só falta realmente a gente conectar um cabo atrás do cara e fazer igual Matrix, né? Ele vai ficar preso lá naquela realidade perfeita, que vai ter, inclusive, suas aflições, suas dificuldades e tudo mais. Então, isso tudo não é, de fato, algo que vai estragar tanto a sociedade. Isso só tá evidenciando o quão doente a sociedade já está, né? Então, no fim das contas, eu acredito que teremos jovens e pessoas, né? Até as pessoas mais velhas, cada vez mais fracos pra enfrentar a realidade. As pessoas não vão ter mais coragem pra encarar de frente uma outra pessoa, pra saber conversar tete a tete, pra se relacionar, pra namorar, pra casar. Por quê? Ele vai ter tudo de uma forma mais fácil e, por consequência, vai se tornar uma pessoa muito fraca. Por quê? Aquilo que nos torna fortes são justamente as aflições que passamos. São os traumas que nós temos durante a vida que nos fortalecem, né? Sabe aquela frase, ah, o que nos mata, o que não me mata me fortalece? Essa frase, talvez ela não seja tão literal assim, mas psicologicamente falando, ela tá correta, né? Você passando por uma aflição, você passando por dificuldade na sua vida, você vai, de fato, crescer intelectualmente, crescer psicologicamente, crescer em vários aspectos, né? Até mesmo o seu corpo funciona dessa maneira. Como que você faz pra você ganhar mais músculo? Você tem que lesionar o seu corpo. Claro que não lesionar de uma maneira que faça você ficar em repouso. Mas quando uma pessoa faz um exercício físico, acontecem micro-lesões no tecido muscular e aquela ligação que ela era única, quando ela vai se consertar, ela fica maior. Por isso que uma pessoa que faz muito exercício, ela fica com músculos maiores. Porque aquilo é uma espécie de inflamação que o corpo está gerando. Por quê? Houve uma lesão, uma micro-lesão, e o corpo entende, ué, se essa pessoa, ela está se lesionando, então ela precisa fortalecer. E o corpo responde deixando essa pessoa mais forte. E de mesmo modo, as aflições, as dificuldades, as adversidades da vida fazem o nosso psicológico crescer. Agora, a pessoa que, infelizmente, ela nunca sai da casa dos pais, ela nunca para de depender das outras pessoas, a pessoa que ela fica dependente da pornografia para ter algum tipo de prazer sexual, a pessoa que fica dependente desse tipo de novo, principalmente esse novo levante que está por vir, que é a era digital, né, a era digital começou faz tempo, mas isso daqui é uma nova versão. Então quem ficar dependente disso vai ser, serão as pessoas mais fracas, talvez a geração mais fraca que a gente já tenha visto em toda, em toda experiência de existência humana. Porque esse negócio aqui é realmente algo absurdo, tá certo? Então é isso, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil. E antes de ir embora, deixa um like aí. Até mais.